Música Vai buscar meu chapéu Que hoje vai ter muita barra e muita alegria Boa, 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 comigo e boa companhia A turma toda junto querendo brincar Hoje não tem gravata, não tem paletó Eu vou de camiseta, de bermuda e só Nem trece, nem micareta, minha alegria tá lá no forró Hoje não tem gravata, não tem paletó Eu vou de camiseta, de bermuda e só Nem trece, nem micareta, minha alegria tá lá no forró Eu quando engancho num balanço com a pequena Chego em pé até pena de quem vive só Como é gostoso, aperta bem chegadinho No machucadinho, pingando suor Como é gostoso, aperta bem chegadinho No machucadinho, pingando suor Tá lá, tá lá no forró Tá lá, tá lá no forró Rosto com o rosto com o corpo coladinho No machucadinho, pingando suor Tá lá, tá lá no forró Tá lá, tá lá no forró Quem não conhece fica doido ouro e sabe pelo menos sete saias tem pra cada paletó Quem não conhece fica doido ouro e sabe pelo menos sete saias tem pra cada paletó Pra buscar meu chapéu que hoje vai ter muita farra e muita alegria Uma forró boa comida e boa companhia A turma toda junto querendo brincar Hoje não tem gravata, não tem paletó Eu vou de camiseta, não tem paletó Eu vou de camiseta, de bermuda e só Nem trens, nem micareta, minha alegria tá lá no forró Hoje não tem gravata, não tem paletó Eu vou de camiseta, de bermuda e só Nem trens, nem micareta, minha alegria tá lá no forró Eu quando engancho no balanço, com a pequena che comida é ter pena de quem vive só Como é gostoso, um apertado, enxergadinho no machucadinho pingando suor Como é gostoso, um apertado, enxergadinho no machucadinho pingando suor Tá lá, tá lá no forró Rosto com rosto com topo coladinho Machucadinho pingando suor Tá lá, tá lá no forró Tá lá, tá lá no forró Quem não conhece, fica doido, ouriçado, pelo menos sete saias tem pra cada paletó Quem não conhece, fica doido, ouriçado, pelo menos sete saias tem pra cada paletó Rosto com rosto, com o corpo coladinho, machucadinho, pingando suor Quem não conhece, fica doido, ouriçado, pelo menos sete saias tem pra cada paletó Música Música